Estou lá, não podes comer. Comecei todos, com os simões, há que não chegar. Simões come bem. Come bem e não sobe. E bebe melhor. Ah, e também bebe bem? É 20 litros de silvares. Cara bom, cara bom. É um bom. É um bom. Espera aí que ele saiba tirar a fotografia sobre um tapete. Deixa de dar, hein? É só o capacete do galho. Olha a barriga. A barriga é minha. Olha a barriga. Tem mais um capacete. Eu vi até a máquina fez assim e deu um salavante.